Você vê Jesus trazendo os seus amigos para dentro. A pessoa normalmente fica deprimida e não quer falar com ninguém. Fala que eu não estou. Se tranca no quarto e não quer falar com ninguém. Aqui no Elias e outros, no meu livro sobre esgotamento, eu falo muito sobre isso. Um dos estágios do esgotamento é a aversão às pessoas. Não quero falar com ninguém. A quebra dos vínculos. Elias vai quebrando vínculo com todo mundo. Vai descendo, descendo. Quando chega em Berseba, o adolescente que estava com ele, o último vínculo, ainda tirou o moleque de casa, na esperança de fazer carreira com o profeta. Aí sai seguindo logo o profeta deprimido, acabado, esgotado. Aí chega em Berseba e deixa o menino sozinho. Você fica aí. Tirou o menino lá do outro país, atravessou a fronteira, veio lá para ajudar e deixou o menino. Rompeu todos os vínculos. E uma das coisas que Deus faz na recuperação de Elias é justamente a restauração do vínculo. Vai procurar Eliseu. Estabelece o relacionamento agora, principalmente com uma pessoa mais jovem. O apóstolo Paulo entendia bem disso. Era muito sujeito a crises emocionais e dificuldades emocionais, mas ele encontrou um menino de 15 anos para andar junto com ele. E ele disse que tinha, sempre que se lembrava de Timóteo, se lembrava com muita esperança. Se fazia bem para ele se lembrar de Timóteo, de ver a continuidade, de ver o seguimento, de ver a continuação do seu ministério na vida de Timóteo. Se fazia bem para ele. Então, é importante nós nos relacionarmos com pessoas que podem nos abençoar, que podem nos ajudar. E o Senhor não somente levou com ele e seus discípulos, como insistiu que esses discípulos estivessem junto com ele. Ah, mas Jesus só era sozinho. Bom, Jesus estava orando tão longe que os discípulos ouviram todas as três horas de oração de Jesus e registraram na Evangelha. Jesus estava orando assim. E escreveram lá. Quer dizer que Jesus estava orando logo ali. Há um passo de ouvir. E ele diz, fiquem aqui comigo. E fiquem acordados. Ou seja, Jesus quer a companhia de pessoas que vão ajudá-lo. Será que seu adolescente tem um grupo de pessoas, de amigos que podem estar junto com ele no momento de dificuldade emocional, de enfermidade emocional? Um grupo que ora junto, um grupo que abraça, um grupo que está presente, um grupo que fica acordado, especialmente um que fica acordado, que os de Jesus precisavam ficar chacoalhando lá, para ficar acordado. Cada hora Jesus ia lá dar um chacoalhão. Quero que fique acordado, fique comigo. Então, esses relacionamentos, relacionamentos de boa qualidade, são o nosso terceiro elemento de saúde emocional, terceiro elemento de cura emocional de Jesus aqui. São todos os elementos prévios. Você percebe aqui que são elementos que Jesus já tinha. Ele já tinha o hábito de oração. Ele já tinha o lugar de refúgio. Não é a primeira vez que ele vai no Getsemane. Ele já tinha o hábito de estar ali. Ele já tinha o hábito de orar. Ele já tinha os relacionamentos. E, em quarto lugar, ele tinha uma percepção espiritual. Ele via as coisas do ponto de vista espiritual. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele àquela hora. Então, ele tinha uma percepção do que ele estava passando, de qual era o momento da vida dele, de por que havia vindo aquele sentimento, aquela tristeza de por que razão é que ele estava passando por aquela situação. Ter uma percepção espiritual. Um dos maiores problemas que torna a depressão mais difícil de ser tratada é porque a maior parte das depressões mais difíceis são endógenas. Endógeno é um termo técnico que a gente diz que a causa é uma causa interior, inacessível. Ou seja, as pessoas que estão em volta não conseguem entender qual é a razão dessa depressão. É meio misterioso. E aí é preciso que você tenha uma percepção espiritual, que você tenha uma explicação divina, bíblica, uma explicação de Deus acerca do que você está passando. Você precisa ter uma cosmovisão clara do por que o sofrimento vem. Você precisa ter um entendimento claro do sofrimento para que você seja capaz de vivenciar. Eu tenho sempre falado muito sobre a questão do luto no meio evangélico. Porque eu sou de uma época onde, 50 anos atrás, eu, com sete anos, costumava brincar de pega-pega no velório dos irmãos da igreja. Então, os irmãos da igreja estavam lá, deitados no caixão, e todo mundo em volta cantando os cânticos a noite inteira, cantando alegremente, a viúva cantando, os filhos cantando, e as crianças brincando de pega-pega embaixo do caixão. Porque nós tínhamos uma outra fé, uma outra percepção acerca da morte. Agora, recentemente, alguém colocou na internet o testemunho de um menino cristal. Ser cristão na Turquia é muito raro, não são muitos os cristãos. Mas o menino cristão falando no velório, no enterro da mãe e do pai que morreram agora no terremoto a semana anterior. E ele dizendo, meus pais estão num lugar melhor e logo eu vou encontrá-los. Um dia eu vou vê-los novamente. E consolando todas as outras pessoas. Esse menino tem uma percepção eternal, tem uma percepção espiritual, tem um entendimento espiritual do momento que ele está passando. E isso o ajuda a enfrentar essa tristeza. Mas hoje eu vou no enterro dos crentes e a viúva está se descabelando e dizendo, por que isso foi acontecer? E está todo mundo amargurado. Por que, Senhor, tu fizestes isso? Por que tu tirastes ele e deixastes o bandido, deixastes o assassino? Deixastes o político corrupto? E aqui está o nosso irmão, tão bonzinho, tão santinho, que morreu. Não tem visão eternal nem para chegar na esquina. Está havendo um paredão do fim da vida. Para um crente assim, o véu não se rasgou. Ele não consegue enxergar além do véu. ele não tem uma perspectiva eternal. Ele tem uma perspectiva materialista, uma perspectiva mundana, uma perspectiva secular. Se o adolescente não tem uma perspectiva eternal, ele vai continuar sofrendo com depressão. Ele precisa conseguir enxergar esse mundo com uma perspectiva eternal. e aí o o o o o o o Amém.